Música 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 Quanto noe, quanto também se não é Mú, 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 mú Mú, mú, mú Nome, mú Mú Nukamuotu o asheri Mini masi Agokemjetu o asheri O matengue na mo Ague me munhi chukabena Me namase Aow no vinyo Ague me vivintola Chukada munhi Ague me munhi chukabena Papakakakakakakakakakakakakakaka Mãe é o outro baleão, não sei que a paixão vai bem-vende Opa, se você é mônia com dor, e fale-feu a pôde E fale-feu a pôde, e fale-feu a pôde, e fale-feu a pôde E diga-feu a pôde, a pôde, a pôde, a pôde, a pôde Meti-feu a pôde, a pôde, a pôde, a pôde Mãe é o clá de faméli Sucada de bali, de leia, a pôde, a pôde No chule, a sucada se fôna, e a pôde, a pôde, a pôde A pôde, a pôde, a pôde, a pôde A pôde, a pôde, a pôde, a pôde, a pôde A pôde, a pôde, a pôde, a pôde A pôde, a pôde, a pôde Não adeia que eu não vou falar Oh, que eu não vou falar A palavra é a pena te chamar Minha noite já me apemarra Minha maga tem uma pedula Minha duno tem uma pedula Minha duna tem uma pedula Minha duna tem uma pedula É para cá de cala minha e a palavra é a não vou falar Epa, epa, epa Epa, e não vou falar Epa, e não vou falar A palavra é a pena Ah, ah, ah E lá come o E sonei Fa, 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 fa Fanei comendo Um beijo comendo Um beijo comendo